Eu vi o grande amor no claro terra, minha amada Eu vi que todo grande amor ainda é pouco, ainda é nada Amores que jamais verei, meninos eu vivi Vivendo a poesia de verdade Também vi a cidade incendiada, eu tive medo Eu vi a escuridão, eu vi o que não quis Amei, mas do que pude, eu fiquei cego de paixão E acho que enfim eu vi o homem ser feliz Amei, mas do que pude, eu fiquei cego de paixão E acho que enfim eu vi o homem ser feliz Ah, juro que um dia eu vi um homem ser feliz Eu vi o grande amor escancarado em cada cara Eu vi o amor evaporando pelos céus, água na vara Amores de mortal verão, meninas como eu vi Vivendo a poesia de verdade Eu vi uma cidade enfeitiçada e tive medo Eu vi um coração olhando o meu país Amei, mas do que pude, eu fiquei cego de paixão E acho que enfim eu vi o homem ser feliz Amei, mas do que pude, eu fiquei cego de paixão E acho que enfim eu vi o homem ser feliz Amei, mas do que pude, eu fiquei cego de paixão E acho que enfim eu vi o homem ser feliz Amei, mas do que pude, eu fiquei cego de paixão E acho que enfim eu vi o homem ser feliz